Tem uma coisa só que motiva tanto quanto uma conquista É um fracasso muito bem feito E eu vou te ensinar o que é um fracasso muito bem feito Eu vou começar esse vídeo trazendo um exemplo Porque às vezes, como assim, caiu um fracasso muito bem feito Fracasso é fracasso Não, tem um gatilho mental É muito importante você reparar dentro da tua estrada Não é só se você tá, porque a frase clássica do mundo é empreendedor O sucesso é composto de 99% de fracasso Ou seja, errando, aprendendo, revisando, melhorando e aprimorando Que se chega onde quer Ninguém vence logo na primeira tentativa Só que disso eu vou tirar um exemplo pra ilustrar o vídeo de hoje No mundo dos esportes Você que acompanha futebol, enfim, num país que a gente tá Um país do futebol Até quem não acompanha vai concordar comigo Só tem uma coisa Uma coisa que no mundo do futebol motiva, levanta a torcida tanto quanto um gol O gol é o ápice O gol é o sucesso É o 100% Só tem uma coisa que tem uma energia tão grande quanto um gol Não tanto como um gol, porque é o ápice Mas consegue elevar a energia do estádio Levar todo mundo à loucura e aquele grito O que que é, Caio? Tu é aquele jogador, o atacante fazer aquela puta daquela jogada Driblar um, driblar dois, cortar pra dentro e meter aquela bola E explodir no travessão Aquele chute lindo, aquela pintura e explodir no travessão Repara, toda vez que isso acontece A torcida vai à loucura A torcida que tava quieta começa a pular E começa a incendiar E começa rojão E começa aquela gritaria O que significa isso? É o agora vai É a profecia Como se fosse uma profecia que tá sendo escrita naquele momento Do que o gol tá perto Tá chegando a hora É só fazer mais um ajuste É só continuar Faz a mesma coisa Que a probabilidade Se você fizer a mesma coisa Só tendo pequenos detalhes de ajuste O gol vem Mas foi lindo aquele fracasso Aquela grande daquela jogada Que explode no travessão E a torcida fica feliz E não valeu nada Não valeu o gol Não marcou ponto Mas foi um fracasso muito bem feito Então começa a avaliar Os seus últimos fracassos Se foi bem feito Você tem que tirar uma motivação disso Sabe por quê? Porque explodiu no travessão Não foi gol Tudo bem Vamos lutar pelo gol Porque o gol que faz mudar de vida Mas você começa a tirar uma motivação E você começa a ter um poder da clareza E você começa a ter uma resiliência muito maior De continuar, continuar, continuar Porque o gol tá próximo É uma prenúncia que o gol tá chegando Então começa a avaliar Se você tá fazendo fracassos muito bem feitos Continua, acelera Porque o gol tá próximo Agora se você tá chutando também pra 5 metros do gol Não tá nem chegando a bola no goleiro Tá indo pra lateral É porque você precisa avaliar Você precisa mudar Você precisa buscar mentores Você precisa fazer todo um processo de avaliação Agora fracassos muito bem feitos É incrível É a prenúncia do que o gol tá próximo E se você conhece alguém que quer marcar um gol Ele precisa conhecer a estratégia do fracasso muito bem feito Compartilha esse vídeo E espalha essa mensagem Que vai fazer a diferença na vida de muita gente Que tá jogando pelo gol Tá bom? Forte abraço a todos, galera E se inscreva aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti